A maioria da população brasileira se declara católica, mas existem pessoas que não têm religião e que não acreditam na existência de um Deus. Saiba mais sobre os ateus no Outro Olhar. A produção é de Karine Mig e Fábio Goulart. A palavra ateu, segundo o dicionário Aurélio, diz-se daquele que não crê em Deus ou nos deuses. E é só isso que significa, não há falta de moral e limites como alguns pensam. O ateísmo é a postura de que não existem deuses ou forças sobrenaturais que de alguma forma interferem nas nossas vidas. O ateísmo é simplesmente uma forma de se nomear todas as pessoas que, de uma forma ou outra, ou não acreditam em Deus, ou simplesmente também ignoram se ele existe ou não, são indiferentes a isso. Poucos dias ainda ouvi uma pessoa dizer que não entendia como poderia haver alguém que negasse Deus. Os ateus são sinceros, o ateísmo é possível, porque não é tão simples assim aceitar a existência de Deus, argumentar que Deus existe. Alguns familiares dizem, ah, eu não acredito que você é realmente ateu, acho que no fundo você acredita em Deus. Aí eu respondo assim, imagine se eu dissesse para você, que é católica, que na verdade no fundo você é budista, na verdade no fundo você não acredita nos dogmas da sua religião. É uma invasão de privacidade, né? E a privacidade mais preciosa que a gente tem que é a privacidade de crenças, a privacidade mental. Na medida em que as decisões governamentais que servem para toda a população se pautarem por questões religiosas, aí nós temos esse atraso. Eu sou grato em viver em um momento na sociedade brasileira, onde esse debate possa ser feito, onde, por exemplo, meus filhos possam ter acesso a esses diferentes pontos de vista, possam debater comigo essas posições e eu possa compreender as posições que eles vierem a tomar, se forem diferentes das minhas escolhas. Quanto mais ateus se manifestarem publicamente, sem medo, dizer não, eu sou ateu, mais se quebra essa ilusão de que o ateu é um bicho diferente, é um cara que é um meio monstruoso, ou meio sombrio, é a única forma.